Ele nos acusa de comunistas achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. Nós ficaríamos ofendidos... Nós ficaríamos ofendidos se nos chamasse de nazista, de neofascista, de terrorista. Mas de comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha muitas vezes. E muitas vezes nós sabemos que merecemos destacar. Está aí a fala dele completa, Caote. Completa, Fabíola, eu queria dizer, né? Ele falou, pode me chamar de comunista, só não me chamem de nazista, de fascista e tal. Essa frase completa que ele falou. Eu acho que...